Estilosa atriz Bela Campos agita a web ao mostrar tamanho de sua beleza. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Sempre muito linda, a atriz Bela Campos deu um show de beleza em uma nova publicação. Usando um look todo cinza, a gata mostrou seu corpão sarado, com destaque para as pernas torneadas e a barriguinha sequinha. Ao verem as imagens, seus fãs foram só elogios. Simplesmente perfeita, disse uma seguidora. Muito gata, afirmou outro fã. Essa é Bela mesmo, brincou um terceiro admirador com o nome da atriz. O que vocês acharam das fotos postadas por Bela Campos e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí